Boa noite, olá meninas, sejam muito bem-vindas nessa minha sala hoje, o tema é maravilhoso, hoje nós vamos falar chega de comprar paletas de sombra, não usar, guardar na gaveta, chega de não saber escolher o produto, entrar numa loja, se encantar com tudo aquilo que está ali na sua frente e de repente você fala assim, ai, e agora? O que que eu compro? O que que eu faço com todos esses produtos? Qual que é bom pra mim? Qual que é melhor pra mim? Não é mesmo? Então, essas dúvidas vão se acabar hoje, é o fim de todas as dúvidas, elas vão se encerrar por aqui hoje, tá bom meninas? Bem, esse é o nosso tema de hoje, como escolher a sombra correta pro seu rosto, pros seus olhos e pra sua pele madura, é diferente pele madura? É, é completamente diferente, a forma de escolher a sombra, a textura, tudo é diferente na pele madura, bora aprender? Vamos lá meninas? Sou Catarina Poladian, maquiadora profissional e professora de automaquiagem especialista em pele madura. Bem, meninas, eu tenho certeza que, vamos lá, levanta a mão aqui pra mim, quem já não entrou numa loja, comprou um produto, chegou em casa, teve aquela decepção e a sombra ficou na gaveta, levanta a mão, quem se encantou com uma palheta, falou assim, nossa, essa é a palheta dos meus sonhos, chegou em casa e realmente não foi aquilo que você esperava, não foi o que você imaginava, levanta a mão, quem já não desperdiçou dinheiro em produtos que nunca usou, ou então que teve aquela, aquela decepção assim, nossa, como é que eu fui comprar isso? Como é que eu não percebi? Como que eu não me dei conta, não é mesmo? Vamos lá, levanta a mão meninas. É, meninas, é assim mesmo, escreve aqui pra mim, coloca aqui pra mim, quem já aconteceu isso, como que foi, o que aconteceu com você, por que você não usou aquela sombra, não é mesmo? Isso é muito comum, mas hoje o nosso assunto, ele é realmente, ele é um assunto intenso, né, eu sei que nós não temos muito tempo, eu tenho aqui um tempo reduzido aqui pra ficar com vocês, mas eu vou passar o máximo de informação pra vocês, o máximo. Eu vou, eu estou aqui, então vamos lá. O que eu preciso primeiro mostrar pra vocês é, o que aconteceu, vou colocar aqui no meu celular pra vocês verem, o que aconteceu com uma aluna minha, um bate-papo pelo Skype, que eu tive com a minha aluna. Olha só, eu aconselho também, porque você pode entrar e escolher o produto que você quiser, você pode discutir até com a vendedora, falar, não, isso aqui não me serve, eu quero isso aqui, você sabe exigir, você não leva coisa errada pra casa. Quantos produtos eu já trouxe errado pra casa? Quantos produtos eu já comprei porque a vendedora falou, não, isso aqui é bom. Não falou nada, se você conhece, você vai saber o que é bom pra você, vai escolher o certo. Viram só? É isso que acontece quando você entra numa loja e fica refém de uma vendedora jovem, que na maioria das vezes, ou quase sempre, elas são jovens, né? Qual a experiência que elas têm de pele madura? Qual é o conhecimento que elas têm de pele madura? Se você falar pra elas assim, qual é a sombra que você me indica? Eu tenho a pele madura. Oi? Aí elas ficam olhando pra você e falam assim, não, mas essa sombra aqui é ótima, porque qual a referência que ela tem? Ela tem aquela referência dela, do rosto dela, de um rosto jovem, de uma pálpebra que não tem linha nenhuma, não tem flacidez nenhuma, né? Não tem a pálpebra fixa, já cobrindo a pálpebra móvel, quando você abre os olhos, desaparece tudo, some tudo, né? E aquele produto que fica aqui no meio, no côncavo, entre a pálpebra fixa e a móvel, qual a experiência que elas têm? Nenhuma, nenhuma. Sabe aquele ditado que a gente sempre falou? Olha, o que você não aprende na escola, você aprende na vida, você aprende com a vida. Pois é, meninas, foi com a vida, com a experiência de vida que eu aprendi. Porque quando eu fiz o meu curso no SENAC, há 33, gente, 33 anos atrás, foi em 1986, 87, acho que 86 foi, né? É muito tempo. Então, quando eu fiz o curso, a professora ensina para nós a técnica. Todo mundo saiu de lá conhecendo as técnicas, né? Mas aquela experiência de vida mesmo, de maquiar, de fazer, de atender, é uma cliente aqui, é outra ali, é aluna aqui, é aluna ali, dando aula no SENAC, passando 80 mulheres na minha mão por mês, sabe? Foram por muitos anos. Então, essa experiência, eu só tenho a agradecer a cada uma das minhas clientes que passaram na minha mão, a cada uma das minhas noivas, a cada uma das minhas alunas, porque com elas eu consegui ter essa experiência toda. E como foi que tudo começou? Tudo começou quando o meu pai precisou de uma maquiadora para fazer a maquiagem das noivas dele, porque ele falava assim, elas chegam aqui de cara limpa, tão bonitas, e no dia do casamento é o primeiro choro para estragar tudo. Aí corre aquela lágrima preta, aí faz aquela canaleta, saia tudo. Ela não é. Até nas novelas nós víamos isso, não é? Eu tenho certeza que aqui todo mundo lembra que quando nós assistimos antigamente, né? Na nossa época, nas novelas, quando ela chorava, ficava aquele borrão preto. Hoje você não vê mais isso. Porque naquela época não existia maquiagem à prova d'água. Hoje existe maquiagem à prova d'água. Não tinha rímel à prova d'água. Hoje nós temos rímel à prova d'água, né? Então, o que acontece? Hoje os recursos são outros, mas naquela época não existiam. Então, o que eu testei de produtos, o que eu comprei de produtos, vocês não têm noção. Então, esse conhecimento, essa experiência de testar, de experimentar, eu testava um produto e testava outro, entender a diferença entre um cintilante e um acetinado, a diferença entre um produto que vai trazer fixação e outro que não vai fixar, que vai durar uma noite toda ou durar um dia inteiro. Chegar para a noiva, quem aqui? Levanta a mão aqui. Quem conhece um maquiador que chegou para a noiva e falou assim, você pode chorar à vontade, porque não vai acontecer nada? Só eu. E eu falava para as minhas noivas. As minhas noivas ficavam encantadas. Ela falava assim para mim, posso chorar? Eu falei, pode. Mas posso mesmo? Pode, porque não vai acontecer nada. Porque eu sabia o que eu já tinha testado, o que eu já tinha experimentado, e o que eu sabia que realmente, naquela noiva, ela podia realmente viver o momento dela com intensidade, porque não ia estragar, não ia sair. Isso tudo eu fui adaptando para as minhas clientes, para as minhas alunas, no meu rosto. E quando eu amadureci, meninas, vocês não têm noção, como foi bom eu ter toda essa experiência, eu ter todo esse conhecimento, porque aí sim, aí eu pude testar no meu rosto também o que fica bom na mulher madura. Por que a mulher madura, quando ela passa determinado tipo de sombra, ela não fica bonita, ela não dura, ela não dura o dia todo? Será que é a minha pele? Eu não estou sabendo aplicar, eu não estou sabendo fazer. O que está acontecendo? Não, não é nada disso. Na verdade, é só saber escolher o produto certo. Vamos lá? Vamos fazer, começar com a nossa primeira etapa? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu preparei uma aula bem bacana para vocês, e eu não posso esquecer de absolutamente nada, tá bom? Vamos lá. As compactações da sombra. Qual é a melhor compactação? Como que eu faço, Catarina, para saber se aquela sombra é compacta ou não? Que diferença que faz ela ser compacta ou não? Faz muita diferença. Bem, nós, mulheres maduras, nós não podemos fazer aquela caminha de pó. Mas, Catarina, todo mundo mostra uma caminha de pó. Por que a gente não pode fazer? A pele, jovem, pode sim. Pode, porque ela faz aquela caminha de pó e não acontece nada. Depois, ela tira aquele pó que ela colocou e, ok, embaixo está tudo ok. Elas não têm linhas. Nós temos. Nós temos linhas aqui nessa região, né? Temos linhas aqui na volta dos nossos olhos. Então, o que acontece? Quando você faz a caminha de pó, ela vai entrar. Se você não fizer, a sombra vai cair e vai entrar nas linhas. E agora? Agora nós fizemos uma sombra que tem uma boa compactação. Que se a sombra tiver uma boa compactação, você vai poder passar ela nos seus olhos despreocupada. Porque ela não vai cair, não vai entrar nas suas linhas, não vai marcar e não vai estragar, não vai pôr a perder todo aquele trabalho lindo que você fez na sua pele. Então, vamos começar com a compactação da sombra. Eu tenho aqui, eu trouxe algumas sombras para mostrar para vocês, tá? Desde uma mais clarinha, uma mais colorida, até uma mais natural, tá? Bom, eu só vou dizer uma coisa para vocês, tá, meninas? Eu não vim aqui para falar de marca, tá bom? Então, eu não vou mostrar a marca, porque eu acho que o intuito não é esse. O intuito é saber ensinar, saber mostrar para vocês como que vocês vão escolher uma sombra. Eu acho que o que importa é isso. Porque o valor, eu acho que o maior valor que um produto pode ter é ele trazer o resultado que você espera no seu rosto. Esse é o maior valor que aquele produto tem. independente da marca, independente do preço, né? Ele trouxe resultado para mim? Ele deu o resultado que eu esperava no meu rosto? Ótimo! Esse produto, ele é excelente para você. É o produto perfeito para você, tá bom? E de marca para marca, de tempo em tempo, eles também mudam muito. Então, eu acho que não seria justo eu citar aqui uma marca para vocês, tá bom, meus amores? Eu espero que vocês entendam que o intuito aqui é realmente ensinar a escolher, tá bom? Entrar numa loja e saber escolher aquele produto que você quer para você. Então, muito bem, vamos lá. Aqui eu tenho uma sombra, tá? Olha, então o que que acontece? Quando você... Deixa eu proteger aqui. Só um minuto. Deixa eu proteger para não cair o farelinho aqui. Ó, quando você pega a sombra e você passa o pincelzinho assim, ó, olha o que aconteceu, olha. Ela já vem caindo, ó. Já caiu aqui no meu dedo, ó. Vocês estão vendo? Da mesma forma que ela caiu aqui no meu dedo, olha, tá? Ela vai cair no teu rosto. Aí o que que vai acontecer? O teu rosto vai ficar todo marcado, vai ficar todo manchado nas linhas de expressão. Pronto. Essa sombra é boa? Não. Ela, para nós, de pele madura, não. Ela não é boa porque ela vai cair, ela vai sujar e, como eu disse, nós não podemos fazer caminha de pó, tá certo? Agora vamos pegar uma outra sombra, uma sombra mais clarinha. Essa sombra aqui, ela já tem uma boa compactação. Olha aqui. Eu pego, passo o pincel assim na sombra. E aí o que? Aí a surpresa. Olha o que acontece. Ela esfarela todinha. Só de passar o pincel assim, olha. Ela esfarela todinha. Tem compactação? Não. Não tem compactação. Mas, Catarina, mas é sempre assim, é difícil encontrar uma sombra que tem uma boa compactação? Não é tão difícil assim. A gente encontra, claro que encontra. Vamos ver aqui. E essa aqui, será que ela tem uma boa compactação? Ela é clarinha também, tá? Aí eu venho, passo aqui, olha só, olha. Ela não cai, ela não derrama. Quando eu passo na minha mão, ela, ó, ela vem, ela desliza na minha mão, ela tem um toque sedoso, ela tem uma boa compactação, ela não esfarela, ela não sai da posição. É uma boa sombra? Essa é. É uma boa sombra. Então, quando você passa o pincel assim na sombra, se você bater e cair quase tudo do teu pincel, pronto, aquela sombra não tem compactação. Agora, se você pegar a sombra e bater um pouquinho, sempre vai cair. Claro que sempre antes de aplicar nos olhos, a gente vai pegar a sombra e antes de aplicar, é normal dar essa batidinha. Mas tem sombra que quando você dá essa batidinha assim, ela cai toda. Quase que não sobra a sombra aqui no pincel pra você aplicar nos seus olhos. Aí vou mostrar um outro exemplo aqui de uma outra sombra pra vocês. Olha, essa sombra é uma belezinha, olha. Eu posso passar aqui à vontade, olha. Posso passar à vontade que ela realmente não sai. Por que ela não sai? Porque ela tem compactação. Então, quando a sombra tem compactação, você faz assim, quase que não cai nada, pronto. Essa sombra, essa sombra você pode pegar tranquila, despreocupada, porque ela não vai fazer sujeira no seu rosto. É assim que eu devo escolher uma sombra? Compactação, sim. É dessa forma que você vai escolher a sua sombra. Ai, que lindas, meninas. Obrigada. No final, ó, as perguntas estão sendo todas anotadas, né? Minha equipe tá anotando aqui as perguntas e no final eu vou responder todas. Então, se vocês já quiserem ir perguntando, podem perguntar, porque no final, sem pressa, eu vou responder as perguntas de vocês, tá bom? Bom, outra dúvida que nós temos, Catarina. Hoje o tema é sombra, né? Hoje o tema é sombra, tá, meninas? Hoje todas as dúvidas, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito de sombra, bem lembrado, bem lembrado. Porque senão vocês vão começar a me perguntar de outras etapas da maquiagem, mas hoje o tema é sombra, tá? Todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito de sombra, vocês podem perguntar aqui pra mim, tá, meninas? Bom, a outra grande dúvida que nós temos é, E a sombra cintilante ou acetinada? Ah, Catarina, eu gosto tanto daquele brilhinho, eu quero tanto pra um brilhinho. Eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês mais um depoimento. Peraí, peraí, meninas, que eu quero, quis virar pra vocês pra ficar... O brilho, gente, o brilho, a gente quer usar. O brilho você tem que saber mesmo como usar. Porque senão você fica ridícula, né? Não é, Catarina? Você fica ridícula. Mas nós podemos usar. É o que você disse. Nós podemos usar brilhos. Aquele brilho que faz nos olhos aqui, eu tenho loucura por aquilo. Quem não tem loucura por esse brilho nos olhos? Fala pra mim. Mas, Catarina, como que eu vou escolher o brilho? Porque quando eu escolho o brilho, sabe o que acontece? Eu vou mostrar pra vocês o que acontece quando você usa o brilho errado. Quando você usa o brilho errado, o que acontece? É isso aqui que acontece. Olha, ao invés dele te deixar mais bonita, ele vai simplesmente marcar todas as linhas que você tem nos seus olhos, né? Então, o que era pra ficar bonito, ele tem o efeito rebote. Então, ao invés de ficar bonito, ele tem outro efeito. Ele marca todas, 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 multiplica, triplica, enfim. É uma loucura. E ninguém quer isso, não é mesmo? Eu, pelo menos, não quero. Nem vocês. Então, como que eu vou escolher, Catarina, uma sombra que seja, que tenha um brilhinho, mas que eu posso utilizar sem marcar tanto as minhas linhas? Qual é a diferença entre sombra cintilante e acetinada? Nós podemos usar a sombra acetinada, cintilante, nem pensar. Vocês vão correr, correr das sombras cintilantes. Vocês vão escolher a sombra acetinada. Qual é a diferença entre um e outro? A diferença é a seguinte. A sombra cintilante, a cintilância dela, ela é muito compactada, ela é muito próxima, é como se fosse um brilhinho do ladinho do outro. Mas, assim, sabe aquele aglomerado de brilhos que eles ficam todos muito juntinhos, tão juntinhos, tão juntinhos, que quando você passa, eles dão aquele efeito que eu mostrei pra vocês na foto, tá? Quando eles são espaçados, quando os brilhos são mais espaçados na sombra, o que que acontece? Na hora que você passa, eles ficam pontinhos de luz, são pontinhos de luz que você coloca. Então, ele não vai dar aquele efeito que você viu, de deixar as linhas todas em evidência, né? Todas, elas sobressaem demais daquela forma. Então, isso não vai acontecer, porque aí vai ficar mais disfarçado, vai ficar mais distante um brilhozinho do outro. E como que eu consigo descobrir isso na hora de comprar minha sombra, Catarina? Você vai descobrir. Eu vou te ensinar como você vai fazer isso, tá bom? Bem, primeiro eu vou te mostrar, pra eu te mostrar pra você entender exatamente o que eu estou falando, eu vou aplicar um pouco de corretivo aqui na minha mão, né? Senão você não vai conseguir diferenciar uma sombra da outra, tá? Olha, tô aplicando corretivo aqui na minha mão. Pronto. Tá bem espalhadinho. Olha. Tá? Espalhei bem. Ótimo. Agora eu vou pegar sombra que é cintilante mesmo, ela é bem cintilante. Vou passar aqui na minha mão. Olha. A sombra tá bem cintilante. Espero que vocês estejam vendo. Deixa eu passar bastante aqui. Ótimo. Dá pra ver, equipe? Tá dando pra ver? Elas ficam... Os brilhos, eles ficam todos juntos, um do lado do outro, tá? É como se fosse uma coisa só, uma faixa de brilho, tá? Uma faixa de brilho e ele fica todo iluminado, tá bom? É isso que acontece. Bom, agora se eu aplicar uma sombra acetinada, como que vai ficar, Catarina? A sombra acetinada, olha, só de você olhar, você percebe que os brilhos, eles estão espalhados, eles estão espalhados aqui na sombra, tá? Eles não ficam aglomerados, eles não ficam todos juntos. E quando você aplica... Quando você aplica, ele não fica uma faixa de luz, ele desaparece, você só consegue ver os brilhinhos, os brilhos bem delicados, tá? Então, eles ficam espalhados assim, da mesma forma que eles ficam espalhados aqui na minha mão, que eles estão bem espalhadinhos, você só vê os pontinhos de brilho. E esse aqui já não, é uma faixa, uma faixa de luz, tá? Esse aqui é o que vai marcar todas as suas linhas. Esse outro aqui, ele não vai marcar, ele vai ficar espalhadinho, então ele vai apenas dar uma iluminada. Isso é a diferença entre cintilância e acetinado. Dá pra ver? Eu não sei, tá dando pra ver, equipe? Hum? Como? Assim? Acho que assim. Agora deu pra ver, né? Olha, esse aqui, você só vai ver as partículas de brilho dele, você não vai ver o brilho. Esse aqui não, ficou um facho de luz. O outro você não vai ver, porque ele só, são só as partículas de brilho. Essa é a diferença do acetinado com o cintilante. Ah, está dando pra ver, a Maria Helena escreveu, que legal. Ótimo. Então, essa diferença, ela é, você consegue ver assim, tanto na embalagem, como eu mostrei pra vocês, que as partículas, elas estão separadas. Você consegue ver esse aqui também, na embalagem? Olha, ele é bem colorido. Esse aqui tem azul. Todos eles, todas essas cores que estão aqui, são cintilantes. Mas você não percebe, porque elas estão bem espalhadinhas, os pontinhos de luz, eles estão todos espalhados, assim, na cor, tá? Então, não é uma coisa tão evidente. Mas aqui, por exemplo, aqui, não, aqui você já consegue ver. Olha, esse aqui é o cintilante. Olha a diferença. Você percebe, porque ele é uma textura só. Você não vê os pontos. Ele é inteiro, ele é inteiro, um brilho só. Tá vendo? Aqui, agora eu vou aproveitar essa luz aqui que ela colocou. Deixa eu mostrar o anterior. Olha a diferença. Você vê, ó, você vê as partículas de brilho. Olha, que interessante. Tá vendo? Essa é uma forma de você diferenciar o acetinado do cintilante. Meninas, falem pra mim, escrevam aqui pra mim, se vocês estão conseguindo entender, se tá ficando bem claro pra vocês a diferença entre o acetinado e o cintilante. O que vocês estão achando? Tá dando pra ficar bem claro pra vocês? Se não, eu tento mostrar de outra forma. Mas eu acho que deu pra entender, não deu? Deu, né? Bom, agora eu vou perguntar pra vocês o seguinte. E sombra cremosa, Catarina? Muitas me perguntam isso. Mas então, não seria melhor, já que nós somos pele madura, não seria melhor se nós usássemos uma sombra cremosa ao invés de seca? Será que a cremosa, ela não vai mostrar menos, não vai evidenciar menos as nossas linhas de expressão? Bem, depende da sombra cremosa, tá? Tem sombra cremosa que quando você passa, ela vai se acumulando no decorrer, né? O calor, porque essa região, como eu já falei pra vocês, essa região é uma região muito quente, bem quente mesmo. Então, o que que acontece? Com o passar das horas, aquela sombra cremosa, ela vai juntando, vai juntando, e ela fica aqui. Bem aqui na linha do côncavo, porque a cópia é móvel, claro, ela cobre a fixa. E nessa coisa de ficar piscando os olhos, então ela vai se acumulando, vai se acumulando. Vocês já devem ter visto muito isso. Devem ter visto muita mulher que conforme ela pisca assim, ela abaixa os olhos, você vê aquela sombra toda acumulada aqui no meio, no côncavo, né? O que que é isso? Porque ela foi derretendo, ela foi derretendo e ela foi ficando lá. Então, existem dois tipos de sombra cremosa. Eu vou mostrar, tô aqui com dois tipos pra mostrar pra vocês, tá? Vou pegar uma bem forte, uma delas bem forte pra mostrar. Bom, essa aqui, essa aqui é uma, por exemplo, que eu não aconselho, tá? Olha, essa é uma sombra cremosinha. Vou passar bastante aqui pra vocês verem, olha. Eu vou pedir aquela luz extra que você colocou aqui aquela hora pra... Olha, vou mostrar pra vocês. Eu apliquei a sombra aqui, tá? Conforme eu vou, conforme eu vou, olha, ela vai soltando no meu dedo, ó. Ela tá soltando. Eu tô tocando nela e ela tá soltando no meu dedo. Essa sombra é boa? Não. Não é boa. Não é boa por quê? Da mesma forma que ela transferiu pro meu dedo, ela vai transferir pra pálpebra de cima, pra pálpebra inferior. Ela vai ficar transferindo pro olho todo, né? E aí vai virar aquela bagunça que você já sabe. Essa aqui é uma outra sombra cremosa, tá? Olha a diferença, gente. A diferença é que essa, conforme eu toco ela na minha pele, ela entrou em contato com a pele, ela já secou. Ela já tá seca. Olha, eu posso passar outro dedo que ela não sai. Olha, ela não sai no meu dedo. Ela não solta, olha. Ela já secou. Assim que ela entra em contato com a pele, ela seca rapidamente. Aqui no pote ela tá cremosinha. Cremosinha, cremosinha. Olha, ela solta no meu dedo que é uma belezinha. Tá vendo? Deixa eu fazer assim. Tá? Ela vem que ela é totalmente cremosa aqui. Mas entrou em contato com a pele, no mesmo instante ela seca. Essa sim. Essa é uma sombra cremosa que vocês podem comprar. Vocês estão notando, meninas, que o tempo todo que eu estou aqui falando com vocês, eu mostrei pra vocês todos os testes na mão, no dedo, no dorso. Em nenhum momento eu coloquei nos olhos. Vocês não precisam passar nos olhos pra você escolher uma sombra pra você. Essa é a melhor parte. Principalmente pra quem não gosta, né? Daquelas sombras coletivas, onde todo mundo testa, todo mundo experimenta, todo mundo fica passando, né? Isso é de cada um. Então, se você não gosta, pronto. Tá resolvido. Não é nos olhos que você vai testar, pra você saber se realmente aquele produto vai ser bom pra você ou não. Só de você testar aqui no dorso, faz como eu fiz. Passa uma basezinha na loja, pra ter uma... Você tá dentro de uma loja de cosméticos, né? Você pega pra eles falarem, me emprestam uma base, um corretivo. Prepara o dorso da sua mão como se fosse o teu rosto, os seus olhos. E ali você vai passando, sem necessidade. Olha só. Maravilhoso, não é mesmo, meninas? Essa é a diferença, então, da sombra cremosa com a sombra cremosa que seca, em contato com a pele, e a outra sombra que não seca, que ela vai acumular mesmo. No decorrer das horas, ela vai se acumular. Bom, a outra opção... A opção não. Outro ensinamento, meninas, é a sombra opaca. Por que sombra opaca, Catarina? Por que a pele madura, você indica mais a sombra opaca? A sombra opaca, o que ela faz? Ela não mostra as nossas linhas. Ela fica com aquela textura mais suave, mais sedosa, mais acetinada. Quando você aplica aquela sombra, ela é como se fosse um... Uma seda, um cetim, você sente a textura dela. Tem sombra que quando você passa o dedo assim nela, você passa, você pega assim, você pega a sombra, assim, ó. Você faz assim, olha. É como se ela fosse uma seda. E tem sombra que quando você faz isso aqui, ela fica cheia de gruminhos, né? Você sente os gruminhos dela. Então, essa sombra que você tá sentindo, é como se fosse uma areia. É como se fosse uma areia bem fininha, sabe? Se você sente aquela sensação de areia, não serve. Não pega, porque esses grãozinhos, eles vão ficar entrando nas nossas linhas, eles vão marcar mais ainda as nossas linhas, tá? Então, quando você tocar numa sombra, você tem que fazer aquele toque, tem que sentir como se ela fosse uma seda. Ela tem que deslizar assim, um talquinho, é? Acho que a sensação é essa, como se fosse um talquinho. E essa sombra, ela fica muito mais bonita nos nossos olhos, tá? Então, quanto mais opaca a sombra for, mais bonita ela vai ficar. Mais delicada vai ficar a sua maquiagem, mais elegante, chique. É, é isso mesmo. A nossa maquiagem vai ficar muito mais bonita. Então, deem preferência às sombras opacas. Vocês vão se adaptar melhor. E vamos deixar assim, filância, só pra alguns pontos, né? Quando a gente gosta muito, vamos usar, vamos, vamos usar o cintilante certo, tá bom, meninas? Bem, o outro ensinamento é a fixação. Esse é o mais poderoso de todos. Como que eu vou fixar a minha sombra? Como eu vou saber se a minha sombra realmente tem uma boa fixação? Catarina, eu passo a sombra dali meia hora, não tem mais nada, né? Ou eu passo a sombra e no decorrer do dia ela vai desaparecendo. É como se não tivesse mais nada no meu rosto ou durante a noite, né? Mas vamos lembrar de um fator importantíssimo que eu tenho que falar aqui pra vocês, tá? O que vocês fazem durante o dia, vocês têm que prestar atenção no decorrer do dia. Passou pro período da noite, por exemplo, você fez uma maquiagem de manhã e você vai olhar o teu rosto à noite, você não pode ter nenhum tipo de comparativo, tá? Por quê? Quando cai com o entardecer do dia, nós perdemos 30% da nossa intensidade da cor. Então, não vamos pôr a culpa no produto, tá? E eu acho que eu quero que isso fique bem claro pra vocês, que com o cair da noite, nós perdemos 30% da nossa intensidade de cor. Então, se você faz uma maquiagem ao meio-dia, às duas da tarde, quando chega a noite ela vai estar 30% mais suave, tá bom? Vamos lembrar disso, tá meninas? Então, quando vocês vão se maquiar pra noite, pode abusar um pouco mais durante o dia na maquiagem pra noite, tá? Porque vocês sabem que você vai perder uma porcentagem dela. Bom, quanto à fixação, né? Esse ensinamento é muito bacana. Como eu vou saber, Catarina, se uma sombra tem uma boa fixação? Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês que eu comprei uma paleta de uma marca muito conhecida, mas enfim. Eu realmente fiquei decepcionada, porque olha só, ela é linda, não é mesmo? Linda, 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 linda. Mas, o que acontece? Ela não tem fixação, ela não tem intensidade na cor, não tem intensidade nenhuma. E também não tem fixação. Mas como que você percebe isso, Catarina? Deixa eu apoiar ela aqui, vou pegar uma outra, vou pegar duas sombras na mesma tonalidade. Você pode me ajudar aqui um instante, por favor? Só levantar aqui, que eu quero mostrar essa cor aqui pras meninas, porque eu vou usar essa outra aqui, que é a mesma... Opa! Olha, meninas, eu vou usar essa cor aqui, que é um coralzinho, tá? Eu vou colocar aqui no meu dedo. Ó, tô pegando bastante, tá? Olha aqui, gente. Só no dedo você já consegue notar que ele não solta. Esse aqui é um outro coral. Ele é um pouco mais forte, ele é. Então, eu vou pegar bem pouquinho, olha. Só deslizei o dedo por cima. Olha a diferença. Olha a diferença de intensidade de fixação, tá? Aí você passa aqui... Ih, agora eu tô com... Peraí, meninas, esqueci de limpar minha mão. Olha aqui o lençinho outro. Deixa eu... Só um pouquinho de paciência, meninas, que eu quero testar aqui pra vocês verem, tá? No dorso da mão, porque agora, daqui pra frente, vocês já sabem, né? Quando vocês forem testar um produto, vai ser sempre no dorso da mão, não é mesmo? Mas já consegui limpar, já saiu. Já saiu, pronto. Pronto. Eu vou pegar aqui, vou pegar de novo, tá? Que eu limpei a minha mão. Eu vou pegar de novo aquela cor que eu mostrei pra vocês, que é um coral, tá? Ele é um coral. E vou pegar o outro coral. Gente, olha isso aqui. As tonalidades não são muito diferentes. Eles não estão tão longes. Mas, olha só. E por mais que eu pegue desse outro mais clarinho, por mais que eu pegue, olha, ele não solta, ele não pega. Tá vendo? Ele sempre vai ficar assim. Então, eu diria que seria uma... Com toda essa variedade de cores, com esse verde escuro, com esse cinza, com marrom, com várias tonalidades de marrom, Então, todos eles são nudes. Todos. Eles se tornam nudes. Eles perdem toda a potência da cor. Até mesmo se eu pegar aqui, ó. Se eu pegar uma cor mais escura aqui. Vou falar pra vocês que eu vou pegar essa cor aqui, ó. Esse tom de cinza aqui, ó. Mais escuro, tá? Eu peguei esse tom. Ó. Eu passo aqui na mão. Olha só. Ele não fica com a mesma intensidade desse aqui. E esse aqui, eu só lasquei o dedo, assim, bem pouquinho em cima. Vocês notam? Então, isso sim. Isso é fixação da sombra. Então, quando a sombra não tem uma boa fixação, você vai passar, vai passar, vai passar. Na hora vai parecer que tá... Ah, acho que tá legal. Daí a pouco não tem mais nada. Então, é muito importante você fazer esse teste. Pega, passa, passa no teu dedo, passa aqui, passa no dorso da tua mão, passa outra cor, tá? Vai passando, vai testando e você vai vendo que realmente ele não solta. Ele não fica... Olha, ele tá clarinho. E olha que eu passei um cinza aqui, tá? Um cinza bem forte, bem escuro. Mas ele não soltou, não soltou. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Um outro tom de cinza que eu tenho aqui parecido. Esse aqui, ó. Olha a diferença. Esse também é um cinza. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Ó, um cinza tão escuro quanto, tá vendo? Esse aqui, tão escuro quanto aquele. Só que essa sombra tem uma excelente fixação. Olha a diferença, olha. Tá vendo? É o mesmo tom de cinza. Olha aqui como ficou e aqui como ficou. Aqui parece um prata, né? Nem parece cinza, parece um prata. Aqui sim ele está cinza. Então, é assim que vocês vão percebendo, que vocês vão sentindo se a sombra tem uma boa fixação. Além dela ter uma boa fixação, ela tem que ter uma boa compactação. Então, sabe aquela sombra como você tem no começo, que tem uma boa compactação? Então, se ela tem uma boa compactação, ela também tem que ter uma boa fixação. Tá bom, meninas? Então, eu... O que eu percebo é isso. Que você, só com um teste na mão, no dedo, você consegue sentir, você consegue perceber. Quanto tempo nós estamos aqui, hein? Nós estamos... Nossa, gente! Quarenta minutos! Eu nem senti que eu estou aqui quarenta minutos falando com vocês. Isso porque nós só falamos de olho, né? De sombra. Não falamos de lápis para delinear os olhos. Lápis, contorno de boca, base, corretivo. Blanche, contorno de rosto. Gente, é uma infinidade, iluminador, né? Olha só que infinidade. Nossa, muita coisa, hein? É muita coisa. Dá para fazer um curso? Ai, Kip, eu não tinha pensado nisso, não. Ai, eu não tinha nem pensado nisso, gente. E olha, gente, que dá para fazer um curso só de como escolher produto, de como você aprender, né? Eu estou aqui quarenta minutos falando só de sombra com vocês e imagina só. O conteúdo que existe, quanta coisa tem para passar para vocês. Que conteúdo maravilhoso. Mas só esse de hoje. Eu escolhi a sombra porque a sombra realmente é uma dúvida muito grande que a mulher tem. Que eu acho que é o que mais nos deslumbra, né? Quando a gente entra nessas lojas de cosméticos, né? Esses magazines enormes. Você fica assim, fala assim. Meu Deus, o que eu vou escolher? O que eu vou pegar para mim? Mas é por isso que eu escolhi a sombra mesmo para falar sobre isso. Vamos responder as perguntas? Vamos responder as perguntas? Bora responder as perguntas, gente. Primeiro dos e-mails? Dos e-mails primeiro, tá bom? É, porque na hora da inscrição, na hora de entrar na sala, elas já fizeram aquelas perguntas por e-mail. Pode ser elas, a gente não sabe, né? Mas tem um espaço lá para... Sim, pode ser uma de vocês que escreveu aqui, né? Vamos primeiro para as do e-mail e depois as que estão no chat, tudo bem? Tudo bem, vamos lá. A Filipe falou que ela não sabe usar a maquiagem certa para a idade dela, que quando ela usa, ela sente as feições pesadas. Então, eu gostaria de saber quais produtos e cores adequados. Tá. Se você não tem o hábito de se maquiar, a Filipe, pelo jeito ela não... Firmina, não tem o hábito de se maquiar, né? Firmina, normalmente, quando a gente inicia a maquiagem, o mundo da maquiagem, você começa sempre com os tons mais claros, tons mais... como um bege, um marronzinho mais clarinho, não marrom escuro, um tom de salmão. Salmão é uma cor muito bonita, que ela dá um efeito bonito nos olhos. Ao mesmo tempo que ela ilumina, ela é uma cor delicada, né? Os tons de salmão, aquele rosa, levemente goiaba, são cores mais suaves, mais clarinhas, que você pode começar usando elas. E sempre com o marrom aqui no cantinho para levantar, né? a expressão do olhar, né? Para dar uma levantada nos nossos olhos, que eles ficam caídinhos com o passado dos anos, né? Então, por isso que a gente sempre dá essa escurecidinha aqui no canto para dar aquela erguida no olhar. Mas procure fazer tons assim, como esse que está nos meus olhos, por exemplo, esses tons. Eu tenho... eu estou com um tom de salmão, com um coral bem clarinho, bem delicado, um marronzinho, um beijinho. Essas cores. Começa com essas cores, depois você vai começar a ter mais coragem para usar, tá bom? Aí você vai usando. A Jaizete, tendo em relação aos pigmentos e combinar as cores das sombras. Jaizete, é, Jaizete, realmente. Essa harmonia de cores, ela é bem difícil mesmo. Eu te entendo, a dificuldade que você tem. Porque essa combinação, saber que cor eu vou usar com o quê? E qual combina com qual, né? Porque, geralmente, quando a gente compra um estojo, um trio ou um quarteto, quando você compra, aquelas cores, elas já são feitas para combinar entre elas, tá? Isso é uma coisa que já facilita bastante quando você compra assim. O único inconveniente é que, geralmente, esses trios ou esses quartetos, você só tem que tomar cuidado para ver se não são todas, só todas cintilantes. As sombras, elas têm que ser mais para o opaco do que para o cintilante, tá? Eu só vou te alertar disso, porque hoje, quando a gente vai comprar uma paleta de sombras, a gente se encanta com aquele brilho, aquela coisa toda, e aí, quando você vai ver, você não tem sombra opaca, não tem sombra mate no meio delas, né? Então, nesse caso, até, prefiro que vocês comprem sombras individuais para poder fazer um make. Agora, em relação à harmonia de cores, eu tenho um videozinho que eu... Eu tenho na live, não tenho, da semana, que eu falo sobre a harmonia de cores. Se você procurar nos vídeos anteriores... No YouTube. No YouTube? É, no YouTube está mais fácil. Você vai encontrar que eu falo sobre a harmonia de cores, tá bom, minha linda? Mas é um tema para a próxima, tá? A Márcia Foppa tem dúvida em acertar o tom da base do pó, como ela faz. Tá. A base, você... É assim, você tem que chegar numa loja sem maquiagem nenhuma no seu rosto, tá? E ali você vai, então... Se você é muito branquinho, muito clarinho, você vai nas cores mais claras. Se você já é um tom de morena, você já vai pegar, vai para aqueles tons ali que são mais de acordo com o seu tom de pele. Ou se você for uma pele negra, tá? Mas, o mais importante, é você pegar uma quantidade generosa de base e você vai pegar, vai passar aqui, nessa região do teu rosto e vai descer até o pescoço. Quando você passar nessa região, aí você vai espalhando, 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 espalhando. O que tem que acontecer? Ela tem que quase que desaparecer na sua pele, que ela tem que ser do mesmo tom da sua pele. Se não ficou bom, você vai testar aqui, mais para frente. Se não ficou bom, vai testar outra cor aqui. Vai testar até você acertar, tá bom? Porque existem tonalidades de pele quente e fria. Isso é realmente um tema muito, muito extenso, né? Para se falar sobre pele quente e pele fria, que é o subtom rosa e o subtom amarelo. Mas, quando você testa, você vai conseguir. Mas, tem vídeo também falando... Tem live no YouTube que eu subi sobre pele quente e pele fria e eu expliquei muito bem, tá bem claro. Isso vai te ajudar muito a escolher a sua base e o seu pó. Tá bom, minha linda? A Ivete tem 62 e quer voltar a se maquiar. Ai, que linda! Ai, que coisa boa! Isso mesmo! Não pode existir. Volte a se maquiar. Daí, a dúvida é com as bases. Como escolher uma que cubra bem a pele e não craquele? A base tem que ser líquida, fluida. Ela não pode ser aquela base cremosa, sabe? Como que eu vou... Olha, por exemplo, a base não pode ter a textura de um corretivo. Isso acho que é uma forma mais fácil de explicar para vocês. que tem corretivo líquido, não é mesmo? Então, você vai falar, mas a base que eu comprei é líquida, mas ela craquela. Mas tem base que é líquida de alta cobertura ou de média cobertura. Essas também vão craquelar, né? Então, quando você aplicar uma base, preste atenção quando você for escolher para que ela não tenha a mesma textura de um corretivo. Acho que esse é um comparativo bem bacana para você notar a diferença entre uma base e outra. Porque a base fluida, a base líquida, ela faz efeito como se fosse uma segunda pele. Quando você passa, é como se fosse uma continuação da sua pele. O que a gente chama de segunda pele, porque ela fica bem levinha, tá bom? Procura pegar uma base líquida, mas que seja leve. Tá, minha linda? Aí ela não vai craquelar, mas o mais importante de tudo, hidratar bem a pele antes. Essa construção da maquiagem é muito importante. Não adianta chegar só com a base e colocar, porque ela vai craquelar. Mesmo a líquida vai craquelar. Então, vamos preparar essa pele, tá? Mulherada, vamos hidratar, vamos cuidar da nossa pele para ela poder estar pronta para receber a base. A Marise, gostaria de saber o melhor produto para olheiras. Olheiras. Eu vou te falar duas coisas, Marise. A olheira dela é arrochada. Marise, né? Marise, uma, tá, Marise? Você, lá no meu YouTube, eu tenho uma receitinha que eu ensino, que eu falo que bolsa agora, só no ombro, não. Aqui, aquela receita da salsinha, ela serve para a olheira também. A tua olheira vai desaparecer. Mas enquanto ela não desaparece, enquanto você estiver fazendo essa compressa de salsinha, que eu ensino lá, que é poderosa. É poderosa. Ela dá um baile de 100 a 0 em pepino, chá de camomila, em tudo que vocês já ouviram até hoje. Ela ganha de 100 a 0, tá? De mil. Então, mas enquanto isso, como a sua olheira é arrocheada, você pode usar um corretivo amarelo. Sempre o inverso da palheta de colorimetria, tá bom, meu amor? É a última do e-mail, tá? A Luzi Lene tem dúvidas quanto comprar base. Devo comprar base mate para pele com 60 anos? Base mate. A base muito mate, ela vai craquelar. Procure a comprar uma base mais hidratante. Uma base que seja hidratante, que ela tenha... Porque quando ela é hidratante, o que acontece? Ela vai devolver o vício na tua pele, aquele vício que a gente perde com a idade. Então, a base hidratante, ela vai devolver isso pra você, tá? Se você comprar mate demais, ela... Você não vai gostar do resultado, do efeito. Ou então, você pode misturar uma mate com uma hidratante. Aí você vai equilibrando ali pra chegar no ponto que você quer. Vamos pro chat? Vamos pro chat. A Rosana quer saber a cor do seu batom. Meu batom é esse aqui, é da Maybelline. É o 24 Horas, que eu amo de paixão. Ele não sai de jeito nenhum. Agora, a cor... Vamos lá. A cor 35. É 035. É a cor dele. Gente, esse batom é maravilhoso, né? Pra quem tem a pele quente, é tudo de bom. A Maria Helena, devemos respeitar a validade dos produtos? Nossa. Ai, que pergunta delicada, Maria Helena. Eu vou te dizer, eu vou te responder da seguinte forma, tá? Quando você compra um produto fora do Brasil, ele não vem com data de validade. Eu vou te explicar por quê. Porque as mulheres europeias, as americanas, elas estão acostumadas a guardar produto de maquiagem como se guarda remédio, tá? Então, ele não fica no banheiro, não fica no calor, não fica exposto à umidade, ao calor, a nada disso, né? Então, se você guardar a sua maquiagem como se guarda um remédio, você vai ter essa maquiagem por muito mais tempo do que você imagina, tá? O batom, ele estraga quando ele tem cheiro de giz de cera. A sombra, ela estraga quando ela tá, parece que fica toda mofadinha na volta, tá? Isso acontece muito. Então, você tem que tomar esses cuidados a hora que você for o manusear ao seu material de maquiagem. Guardar sempre apropriadamente e ele vai durar mais tempo do que você imagina. Acho que você já respondeu, Maria Costa. A sombra pode ser cremosa, né? A sombra cremosa, já respondi. A Luzilene perguntou de novo aqui no chat, porque ele tinha mandado um e-mail, né? Que cor de sombra usar nos olhos verdes? Ah, existem duas cores que vão parecer que você colocou... Tem duas esmeraldas nos olhos, que é o tom de... O tom de coral, de laranja, e o tom de rosa. Essas duas cores vão favorecer muito, vão deixar os seus olhos mais verdes. A Marli Furtado. Como resolver o problema da pálpebra caída? Mais à direita do que à esquerda. É... Na verdade, isso você vai conseguir resolver com esfumado, né? Mas... Não dá. Aí teria que ser realmente... Uma aula, me perdoe, minha linda. Mas é com uma aula mesmo, porque seria uma maquiagem corretiva, né? Dá pra esconder? Dá. Se é isso que você quer saber, se dá pra disfarçar, dá. Eu garanto pra você que dá. Mas teria que ser numa aula mesmo, uma aula corretiva. Tá, minha linda? Mas tem solução, sim. A Cláudia, ela tá perguntando se a construção dos olhos começa somente com sombra opaca. Não dá pra fazer com acetinada? Ela falou que tem poucas cores opacas. Poucas cores opacas, né? É... Eu vou pedir pra você providenciar algumas cores opacas, tá bom, minha linda? Porque, principalmente aqui no início, aqui, essa região aqui, o ideal é começar com sombra opaca. Porque quando você for colocar um brilhinho, você vai colocar bem aqui no cantinho, ou um detalhe, dependendo do formato dos seus olhos. Esse brilho, ele vai em posições diferentes, depende muito do formato dos olhos, tá? Mas começaria com sombra mate, sim. Providencia uma unidade individual do sombra mate que você vai ficar mais feliz, eu te garanto. A Rosana fez mais uma. Qual a textura de sombra para o dia a dia? Pro dia a dia, as sombras opacas, né? As sombras opacas, elas ficam mais bonitas, que tem uma boa fixação, que aí no decorrer do dia ela não vai sair, você sabe que ela vai ficar ali no seu olho, né? Que nem aquela sombra que eu mostrei, clarinha, que não tem fixação. Ela é boa para aquela mulher que não gosta que eu, ah, não quero que apareça muito minha sombra, eu quero que ela fique bem suave, quero que ela fique bem clarinha. Ela é ótima, tá? Agora, quem tá se maquiando e quer que apareça pelo menos o trabalho que foi feito no olho, tem que procurar uma sombra com mais fixação, tá, meninas? Maria Leila, o primer para os olhos ajuda realmente na fixação? Ajuda muito, muito, muito. Agora, se você não tiver o primer, você pode usar a base ou pode usar também corretivo líquido, tá? Nada de muito cremoso, muito pastoso, que também vai sobressair mais as linhas, tá? É, só mais duas porque elas não estão parando aqui. Silmara, como disfarçar a bolsa embaixo dos olhos? A bolsa? Silmara, não é minha aluna? Silmara, Cândia. Cândia, você, minha aluna, menina! No curso tem essa aula de como disfarçar a bolsa aqui debaixo dos olhos. Lá tem aquela, é uma aluna nova, ela entrou agora, ela começou o curso agora, mas tem sim, a gente faz um efeito de luz e sombra, tá? E tem como disfarçar essa bolsa aqui abaixo dos olhos, sim. Mas é uma técnica, né? Que precisa ser mostrada, precisa ser ensinada. Tá, a Lita tá falando que se pertence às ondas do seu cabelo natural, que você fica bela. E ela descobriu que tem duas esmeraldas nos olhos. Meus olhos são verdes e é o meu ponto forte no rosto que gosto maquiado. Ai, que linda! Sentei sim, duas esmeraldas. O meu cabelo, o cacho dele é natural, né? Eu descobri, assim, vou confessar pra vocês que depois que veio os cabelos brancos, os meus cachos começaram a sumir, porque esse cabelo branco vem assim, né? Ele vem todo espetadão, né? E revoltado, né? O cabelo revoltado. E aí, eu entrei numa loja, vi uma moça com o cabelo todo cacheado, eu falei, é ela mesma, é pra ela que eu vou... É que nem mulher madura com mulher madura, não é a mesma coisa? Mulher madura, não pergunta pra mulher madura, como você faz, como você... Né? Que é o que eu tô fazendo aqui com vocês, que eu tô orientando, eu tô ensinando vocês como trabalhar uma pele madura. Eu entrei na loja, eu falei, eu quero meu cabelo cacheado, eu vou falar com o quê? Com uma vendedora que tem o cabelo cacheado, é com ela que eu vou falar. Aí, já fui direto na vendedora. Falei assim, menina, esse teu cabelo cacheado, como é que você faz pra ele? Cacheado desse jeito? Ela falou, ah, eu uso esse produto aqui. Ela me mostrou o produto, me explicou como que ela fez, e eu não tive dúvidas. Comprei o produto, vim pra casa e ganhei meu cabelo cacheado de novo, né? E é mais ou menos essa troca que eu faço com vocês. É de mulher madura pra mulher madura, né? Essa experiência toda. Porque uma coisa é você maquiar cliente. Ótimo, eu maquiei muitos clientes, tudo. Mas a dor mesmo você sente quando é no teu rosto. Quando ela acontece com você. Aí você sabe o que é uma pele madura, não é mesmo, meninas? Por isso que eu amo bater esse papo com vocês. Eu acho uma delícia. Tá, é a última agora. A Audrey tá escrevendo aqui que ela, infelizmente, continua com problemas pra selar a pele. Embaixo dos olhos craquelam, ela hidrata muito bem a pele à noite, de manhã, antes da maquiagem. Mas não adianta. Ela está com dificuldade e ela acha que a pele não gosta de pó. E sem pó, também craquelam. Socorro, o que eu faço? Sem pó? Selei até com maisena, que me falaram que é bom. Não! Vi resenha também. Mas não deu. Não, 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 não. Maisena é muito grossa. Bem, você, Audrey, você tem que selar com pó ultra fino. Lembra quando eu tava explicando da sombra? Que eu falei assim, você tem que sentir como se fosse um talquinho. Mas aquele talquinho que parece uma seda, um cetim, sabe? Ele é tão fininho, tão fininho, tão fininho, que você nem sente as partículas dela, né? O teu pó tem que ser assim, tá? Esse pó, então vamos falar, vai de uma marca das mais caras até, né? Então, todo mundo fala do Chanel, né? Do pó da Chanel, que é o mais fino. Ele é ultra fino, ele não marca nada, não craquela nada. Aí, depois dele, eu conheço um da Kiko. E conheço aí, vamos pegar marcas mais da Zanf. Eu uso da Zanf nos meus olhos. Aqui nessa região, pó translúcido. Você tem a, não sei se você tem a pele clara, né? Então, ele é bem fininho, você pega na mão, você sente a textura dele assim, que ele quase que desaparece na hora que você passa a mão. Você tem que usar um pó assim, ultra, 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 ultra fino. Mas, se mesmo assim não der certo, você pode também tentar a base mousse. Porque a base mousse, ela não pede pó, tá? A base mousse, sabe aquela sombra cremosa que eu mostrei pra você? Que quando você passa assim na mão, ela, 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 ao mesmo, a hora que ela entra em contato com a tua pele, ela seca, tá? A base mousse, ela é assim também. Então, ela, você, quando você usa ela, você não precisa passar pó. Experimenta a base mousse, minha linda, que eu acho que você vai gostar. Depois você me conta. O da Playboy? É, o da Playboy, ele é médio, não é tão fino, não. Ele é médio. Ele é comparado ao da Catarina Rio, a esses pós, assim. Ah, pera, tem desejo de fã de segunda? Se ela quiser entrar com você? É, Audrey, Audrey, tem desejo. É, não só Audrey, como todos vocês, tá? Toda segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília, eu faço desejo de fã. Você pode deixar o seu material todo ali na sua frente. Entra comigo junto na aula, tá? No desejo de fã. Aí você pede pra... Ah, desculpa, é no Instagram, tá, meninas? Aí você pede pra participar, né? Pra você participar junto comigo da live. Aí você entra junto. Você vai fazendo, eu vou te orientando, vou te explicando e você vai aplicando. É uma dúvida só, tá? Uma dúvida pequena, porque senão não dá tempo de atender as meninas. Mas é uma duvidazinha que eu ajudo, oriento vocês e mostro ali ao vivo. E há cores. Tem mais alguma? Fechou. Ai, acabou. Ai, nossa, uma hora aqui com vocês, gente. Que delícia. Bom, é... Minha pele é clara. Tive medo de ficar com o rosto de... Gente, o pó banana é pra pele de morena negra, tá, meninas? É pra pele... Não é pra pele... É o pó translúcido delas. O pó banana é o pó translúcido da pele morena negra, da mulata, tá? Esse é o pó translúcido delas. Nós temos o nosso. Então, vamos comprar o pó translúcido pra nós. Esse aqui é aquele famoso Fucaso que a minha aluna tava falando no começo, que eu mostrei pra vocês, Elionice. Que eu entro na loja, a vendedora quer me vender o que ela quer. E não o que eu fui comprar. Não o que eu fui buscar, né? Então, quando você entrar na loja, você compra o que você foi buscar. E não o que as pessoas querem vender pra você. Porque agora você já sabe, você já conhece e você já entende. Sombra. Agora você compra sozinha. Você não precisa da ajuda de ninguém. Porque você já sabe como você vai comprar. Tá bom? Sobre o pó, vai subir o vídeo hoje, dando uma dica de pó translúcido. É o vídeo que eu saio hoje. Hoje, nos meus canais, vai subir um vídeo dando dica de pó facial. Aí, ó. Tá bom, Lita, né? Lita, vai lá. Nos meus canais, você vai ver. Não subiu aí, não. Não, não subiu ainda. Eu tô subindo. A equipe tá subindo aí. Vai subir uma dica. Ou seja, amanhã de manhã vai dar, já dá pra você ver. Tá bom? Ai, que lindas. Obrigada, meninas. Eu também adorei. Foi muito bom. Foi uma delícia. Vocês estão de parabéns pelas perguntas. Amei todas as perguntas que vocês me fizeram. E a ideia é essa mesmo. É fazer esse canal só pra nós, mulheres de pele madura. Essa comunidade linda. Onde todas nós falamos a mesma linguagem. As mesmas angústias. As mesmas dúvidas. As mesmas ansiedades. E a mesma vontade. De voltar a se maquiar. De se sentir linda novamente. Se sentir bonita. Porque nós somos lindas. Não existe mulher feia. Existe mulher que não sabe se maquiar. Meninas, curtam. Aproveitem. Essa fase linda que nós estamos. Que a maturidade, ela é bela. Desde que nós saibamos tirar o melhor proveito dela. Tá bom? Um beijo. De batom. Pra todas vocês. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.